Reportagem Assinados para pôr fim a uma guerra de descolonização que se prolongou durante mais de sete anos, os acordos de avião estabeleceram as condições para a independência da Argélia em 1962. Passados 60 anos, Pedro Pires, antigo presidente cabo-verdiano e signatário, em nome do PAIGC do Acordo para a Independência da Guiné-Bissau, estava em Rabá. Em Marrocos, a 18 de março de 1962, recorda o entusiasmo que se viveu nesse dia. Um grande entusiasmo dos marroquinos no acolhimento dos argelinos que tinham sido libertados, especialmente de Ahmed Ben-Belah, que era o símbolo dessa resistência, dessa luta de libertação. Eram milhares de pessoas nas ruas aclamando os argelinos, que tinham sido libertados, e era toda a solidariedade do povo marroquino e da própria monarquia marroquina, em relação à luta do povo argelino e em relação a essa grande vitória, que era o reconhecimento da independência da Argélia pelo governo francês. De um lado foi necessário muita luta e muito sacrifício, mas do outro lado também foi necessário, houve sacrifício de ambos os lados, mas do outro lado foi necessário uma grande coragem política. Aí eu refiro-me ao general de Gaulle, que era presidente da França nessa altura, foi necessário uma grande coragem política, mas também uma visão diferente do mundo e das relações entre a Europa e a África e entre a França e a Argélia. Lionel Mário Dalva, primeiro-ministro de Transição de São Tomé e Príncipe em 74-75, tinha na altura 27 anos, a 18 de março de 62, uma notícia que abriu as portas à libertação de outros povos africanos, como foi o caso de São Tomé e Príncipe. Fiquei bastante satisfeito com a assinatura desse acordo que abriu as portas, não somente para a libertação da Argélia, mas que a Argélia também pudesse participar na libertação dos outros povos africanos, entre os quais o de São Tomé e Príncipe. A Argélia, com a independência em 62, a atingir a independência em 1962, permitiu aos países lusófonos em África de sonhar com a independência. Essa independência vai acontecer 12 anos depois, em 74, depois da queda do regime ditatorial de António Salazar, e São Tomé e Príncipe conquista a independência. O senhor é, na altura, o primeiro-ministro de Transição. Sim, sim. Bom, eu sou o primeiro-ministro de Transição, depois do acordo da Argélia, um acordo que foi assinado em Argélia, de tal maneira que em 1974, ou mais precisamente em 21 de dezembro de 1974, eu passei a ser o primeiro-ministro do governo de Transição. E esteve em Argélia? Não, eu estive em Argélia, só ia para a Argélia para missões concretas, não é? Por exemplo, antes do acordo do Argélia, eu fui discutir com as autoridades argelinas para lhes apresentar o nosso país, para também dizer-lhes quais eram as nossas posições, como é que eles poderiam nos apoiar na negociação com a delegação portuguesa, mas eu não vivia em Argélia, mas fui várias vezes a Argélia. E de que forma é que a Argélia apoiou São Tomé e Príncipe? A Argélia apoiou São Tomé e Príncipe, apoiando os novos militantes da libertação nacional naquele tempo. Há muitos militantes nossos que estavam na Argélia, que eram apoiados pela Argélia, eles também ajudavam esses militantes a expor a situação de colonização em São Tomé e Príncipe. E também a Argélia apoiava os descendentes, ou seja, os opositores portugueses que eram favoráveis à descolonização. Também a Argélia apoiou os outros países da ex-colónia, por exemplo, a Guiné-Bissau. Portanto, a Argélia deu um apoio substancial à luta de libertação das colónias portuguesas. Um apoio substancial também aos militantes na altura do MLS-TPPSD. Sim, sim, deu apoio, sim. Como é que recorda esses tempos, agora com uma distância de 60 anos? Não, eram outros tempos, a situação era outra. As pessoas lutavam por um ideal, por um sonho, estavam dispostas a todo sacrifício para libertar o seu país. E pensavam mesmo que depois da independência as coisas podiam ocorrer como os nossos sonhos, mas não estão a ocorrer, há muitas coisas que não estão a ocorrer como os nossos sonhos. Mas, em todo caso, foi um passo importante o termos conseguido a independência. De certa forma, perdeu-se a capacidade de sonhar? Eu não perdi a capacidade de sonhar, não é? Eu sei que no mundo é assim, as coisas vão evoluindo, depois vão aparecendo outras situações. Por exemplo, agora nós estamos durante uma pandemia que tem efeitos muito prevenciosos sobre a nossa situação económica e social e em todo o mundo de uma maneira geral. E estamos também confrontados com uma guerra, com os efeitos que já estão a sentir e não se sabe como as coisas vão evoluir. Portanto, o sonho existe, mas nós teremos que enfrentar, não é? Hoje assim, tenhamos uma vida melhor. Argel, um ponto incontornável para a emancipação dos países lusófonos, uma utopia que se tornou realidade, lembra o antigo presidente moçambicano, Joaquim Chissano. Nessa altura não passei por lá. Passei uma vez antes da independência de Moçambique e pronto, estava no início do seu desenvolvimento e foi por tanto tempo que eu estive lá, em contato com a nossa representação. Mas pronto, era um povo animador, porque acreditava na sua construção como uma nação. Ainda havia aquelas dificuldades causadas por vários problemas que eles tiveram, não é? Com os pieds no ar, com as minas nas fronteiras, entre a Argélia e Marrocos, entre a Argélia e a Tunísia, etc. Essas coisas todas. A Argélia era vista como uma capital da utopia. Bom, que é uma utopia, que é a nossa realidade. A realidade, todos nós ficámos independentes. O apoio da Argélia foi o constante. E foi um papel incontornável para a independência. É incontornável na história, portanto, naquela altura, porque foi um dos primeiros que se ofereceram. Bom, Marrocos também se ofereceu, porque Marrocos também recebeu a reunião da CUNCP. Portanto, antes da Argélia mesmo, né? Portanto, também torna-se um país importante. O Ghana, Tanzânia... Há vários países a evocar cada um no seu lugar. Mesmo a luta diplomática, o papel de Nyerere foi importante, o Nyerere da Tanzânia, de Komen Krumah, foi importante, juntamente com o Eduardo de Manilhán, etc. A Argélia participou no movimento dos não alinhados. Na luta contra o colonialismo, tornou-se uma capital importante. Na luta de libertação, recorda o líder do partido União para a Mudança, Agnello Regala, combatente da liberdade da pátria, em Conacri. Em 1962, tinha 10 anos. Nós sabemos não só a participação efetiva da Argélia num movimento dos não alinhados, num quadro da luta de desenvolvimento e a paz, luta contra o colonialismo, o não envolvimento em pactos como a Guerra Fria. E, portanto, a Argélia tornou-se, em certa medida, uma capital extremamente importante para as lutas de libertação, particularmente das colónias portuguesas, por causa do MPLA, do PSGC, da FRELIM e mesmo do MLSTP, na altura, e também dos movimentos antifascistas portugueses. Lembramos, nessa ocasião, que havia a Voz da Liberdade, onde o doutor Manuel Alegre participava e também muito contribuíram para clarificar a posição da luta anticolonial dos movimentos de libertação das colónias portuguesas. O PAIGC foi um dos movimentos de libertação que foi ajudado pelo governo argelino de Ben Belá, ainda que em muito menor grau do que aquele que o líder da Argélia, na altura, livre, pretendia, um pouco no seguimento da política de solidariedade, mas, ao mesmo tempo, uma Argélia muito omnipresente, porque estava com muitas dificuldades internas. É verdade, porque o próprio Ben Belá defendeu esse posicionamento e acabaria depois por ser derrubado por um golpe de Estado e depois com essa linha do Ben Belá e a linha do não alinhamento e do apoio às lutas de libertação, é prosseguida também com o Aribu Medina, que acabaria por assumir o poder, mas mantendo firme essa linha. De ajuda? De ajuda? De ajuda, de ajuda, de não alinhamento. Lembro-me que a Uari Bobadiano terá sido um dos primeiros presidentes a visitar a Guiné-Bissau independente. Portanto, em sinal de gratidão por todo o apoio concedido e, aliás, se nós olharmos para a história, veremos que, mesmo o acordo da Argélia assinado para a independência da Guiné-Bissau com Portugal, aconteceu em Argélia, como reconhecimento de todo o apoio que a Argélia concedeu aos movimentos de libertação nacional dos países de língua portuguesa. Um acordo que é assinado a 26 de agosto de 74 entre Mário Soares e Pedro Pires. Pedro Pires, que viria a ser depois, portanto, presidente de Cabo Verde, mas que era um dos mais altos dirigentes do PEGC, sabendo que o PEGC, portanto, teve duas diferentes, a frente da Guiné-Bissau e a frente de Cabo Verde. Até aos anos 80. Foi um movimento de libertação, pois que lutou pela independência da Guiné e de Cabo Verde. Até aos anos 80, depois com o golpe de Estado do 14 de novembro, essa unidade, esse princípio que havia sido defendido ao longo da luta de libertação, acabaria por ser quebrado. Era uma visão de futuro que tinha sido estabelecida. Penso que o continente africano é um continente de futuro, mas que continua amarrado em grande medida ao seu passado. e há muitos aspectos negativos. Portanto, há uma necessidade, de facto, de acreditar que é possível desenvolver a África, que é preciso descolonizar as mentes e criar as condições para que as democracias efetivas e verdadeiras possam vingar no nosso continente e criar condições para que os povos africanos possam beneficiar, não as elites africanas, mas que os próprios povos africanos possam, de facto, beneficiar das suas independências e das potencialidades que os nossos países têm e que estão sendo explorados. O poeta e militante socialista português Manoel Alegre, exilado político durante mais de 10 anos em Ergel, partilha connosco hoje memórias da euforia da independência. A primeira memória é a memória de euforia da independência, como é Belá, que a Argélia tinha, era uma espécie de capital da utopia. Ali se juntavam todos aqueles que andavam a lutar pela revolução em qualquer parte do mundo. Mesmo até nos Estados Unidos, os Panteras Negras e outros, como o Carmichael e outros, apareceram na Argélia. Estavam todos os movimentos de libertação dos Palópolis e também da África do Sul e da Jordésia e até da Etiópia. Portanto, era uma espécie de capital da utopia, onde havia uma grande efervescência política, revolucionária, uma ideia de que, a partir da Agélia, se ia transformar o mundo. A Agélia tinha um papel muito importante nos países do Terceiro Mundo. E transformou. Eram os líderes. Também se transformou. Esse momento foi um momento de euforia. Depois houve o golpe de Estado contra Belá, a ascensão do Valdeado, mas manteve-se no essencial a política da Argélia. Manteve-se com outro estilo, com outro rigor, com outras exigências de Estado, digamos assim, com menos euforia revolucionária, mas manteve-se no essencial a estratégia da Argélia de apoio aos movimentos de libertação e de apoio também aos portugueses exilados e aos portugueses que se batiam em Portugal. Manteve-se sempre. Argélia foi um exemplo para o continente africano, representou utopias, mas é preciso hoje criar novas utopias, defende Marcolino Moco, antigo primeiro-ministro angolano. Argélia foi um grande exemplo até no aspecto da necessidade de recurso à via armada. No dia 16, aqui em Angola, se lembrou-se o início da luta armada sob a égide da SNLA, que até na terminologia das suas instituições de luta e de libertação, adotou as estruturas, as siglas da Argélia. Isso para salientar justamente o exemplo da luta da Argélia como exemplo de outros caminhos de luta pelas nossas independências. Não há dúvidas, estamos perante um ponto fulcral, um exemplo de, na devida altura, de decisão para se romper com o passado. Como é que este momento é visto em Angola na altura? Pois é visto como um grande exemplo de luta, de coragem. Nessa altura aqui em Angola já se tinha dado o início da luta armada, embora isso seja uma questão de rebuscar. 4 de fevereiro, convencionalmente, o início da luta armada aqui em Angola. Mas o exemplo da vitória da Argélia em 1962 não deixa de ser um grande marco, um grande exemplo para Angola, como acabei de referir. A FNLA, por exemplo, adotou as siglas praticamente adaptadas para Angola, do movimento de libertação da Argélia. Inclusive, a FNLA criou o governo no exílio, também com o auxílio parecido com o governo do exílio da Argélia. Não há dúvidas que há essa repercussão muito positiva da luta dos argelinos aqui em Angola. Manuel Alegre, que na altura era exilado em Argélia, ele dizia que nos anos 60 a Argélia era a capital da utopia. Manuel Alegre, o poeta que nós conhecemos, o criador de grandes frases, grandes poemas, que deram grandes canções, esse título efetivamente da representação da verdade, nesses tempos de utopia. mas eu aproveito para repetir que é preciso criar-se criarem-se hoje novas utopias. Essas utopias foram tão grandes e tão avassaladoras, se não tivermos cuidado, transforma-se num travão para os grandes desafios que nós temos hoje. Veja o que se passa no mar Mediterrâneo, em relação aos grandes movimentos migratórios, porque a África não conseguiu minimamente resolver os problemas da juventude atual, problemas atuais como que continuando virado ainda para essas utopias que deram muita força. Eu preciso criar novas utopias. Depois da independência e no seguimento de uma política de não alinhamento e solidariedade ideológica, os líderes argelinos prestaram um grande auxílio como ouvimos nestes testemunhos, a muitos movimentos africanos de libertação, nomeadamente aos angolanos, moçambicanos, guineenses, são tomenses, mas também a grupos de exilados políticos portugueses.